É isso aí galera que acompanha o trabalho Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Aqui é um panfletinho da minha loja virtual Na compra de qualquer instrumento musical Ganha apostila de cavaquinho em vídeo, beleza? Acesse lá Emersonbrasamusic.com.br O link das apostilhas aí Beleza? Aqui são alguns números aqui do meu celular Tem um 9 na frente Que é o grande Daniel Faria, webdesigner Que fez o meu site aí, é só entrar lá Contato com ele Vou tá mandando aqui esse violão aqui, ó Fazer mais uma propaganda aqui, ó Meus cursos de cavaquinho, curso de música Você encontra aqui, ó Cursos completos pra cavaquinho, banjo, violão, bandolim Violão, baixarias, partido alto, samba e redo Músicas, pagode, percepção Tem apostila com 30 músicas E aqui a promoção que é legal é essa aqui, ó Certo? Você comprando Aqui, ó, super promoção Cada curso 29,90 concorra um cavaquinho Na compra de 4 cursos Você vai ganhar Você vai concorrer a 2 cavaquinhos e 2 banjos exclusivos E você ainda ganha 100 reais de crédito para comprar qualquer instrumento de corda Em nossa loja, beleza? Válido para compra de 4 cursos, beleza? Pode pagar no cartão aqui, ó Tem os cartões aqui Beleza? Pague seguro também tá lá É só entrar no site Tem vários instrumentos aqui, ó Você pode tá vendo aqui, ó Banjo, cavaquinho, violão, bandolim, guitarras Ukulele e instrumentos de percussão Meu número da Nextel mudou Só o ID continua o mesmo Meu ID não tá funcionando no momento E o número de celular é o do Aoi É 980-10-7284 Agora vamos aqui, ó Propaganda do violão aqui Quem comprou esse violão aqui Vou tá mandando lá pra Minas Gerais Beleza? Abre campo foi grande Adriano M de Abreu, beleza? Adriano Lá de Minas Gerais Eu tô mandando pra você Conforme combinado aí Aquela capa De cavaquinho pra você Eu tô mandando O cavaquinho que você comprou Esse modelo aqui tá aqui, ó MC0917 Bonitão Você verifica aí Quando chegar na sua casa aí Beleza? O instrumento musical Com toda garantia aí, ó Tenta abrir na frente do carteiro aí Beleza? Porque o instrumento chega quebrado E a gente não responsabiliza Tô mandando ele inteirão pra você aí Você pode ver Beleza aí? Tudo certinho Bonitinho Brilhoso Bonitão A garantia aqui pra você Beleza? Só peço que você verifique Antes de você abrir no correio Porque de repente chega com o braço quebrado Alguma avaria aí Até a gente resolver no correio Isso aí complica, né? Que é o violão NF999 Da mesma cor do cavaquinho Conforme você pediu aí Beleza? Violão bonitão Vai tá embalado também na capa Tem a capa dele aqui O jogo de corda Mais de brinde Meu CDzinho aí, ó Quem quiser adquirir esse CD aí Beleza? Vou tá vendendo junto Com outro CD De um parceiro meu aí Do Grande Lito Que vai tá fazendo umas apostilhas aí De solos aí De chorinho aí Beleza? E é isso aí As palhetas de brinde também Vou tá mandando pra você E aqui o violão Vou mostrar pra você Aqui o violão inteirão Bonitão Certo? Aqui a captação elétrica aqui Ativa, captação ativa Com afinador A entrada aqui, ó Entrada balanceada E a entrada P10 aqui De um violão bonitão aí, ó Muito obrigado pela compra Em minha loja virtual Adriano Valeu, valeu Um abraço Tchau 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 Tchau